Tem uma notícia aqui, que é uma notícia que envolve os esportes, né? Que é política. A Ana Moser... Oh, não! A ministra... Here we go again! Oh, não! A Ana Moser foi afastada, foi demitida, foi retirada do cargo de ministra do esporte. Mentira! Você não sabia disso? Não, eu tô falando aqui... Ah, tá. Eu tô sendo irônico, porque, tipo... Por quê? O que será que ela fez? Não, porque ela não fez nada. Foi mandado para o Centrão, né? Não, 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 mas... É por causa do esporte, é, sim. E aí, o novo ministro do esporte no Brasil criará diretoria de esportes. Pô, aí temos uma... Vamos com calma, mas assim, temos uma diferença de abordagem, mas... Uma grande polêmica rendeu muita discussão no cenário de esportes em 2023. A ex-ministra Ana Moser, nomeada por Lula para o setor de esportes, havia afirmado que esportes eletrônicos não são esportes, mas sim detenimento. A gente até teve todo um debate aqui sobre isso, né? Ela também chegou a dizer... Comentário. Ela também chegou a dizer que para ser esporte teria que ter movimento. Obviamente, a fala repercute negativamente dentro do cenário e diversas personalidades... É muito bobo. ...rebateram a ex-ministra, nós inclusive, ou tentaram explicar o valor do esporte eletrônico. Pouco tempo depois, ela anunciou um grupo interministerial para debater se esporte é esporte. Ué! Essa parte eu não sabia, não. Do grupo interministerial, eu não sabia, não. A verdade, não era para debater se esporte era esporte, não. Era para, tipo, tentar ver o que poderia ser feito. Tipo isso. Ah. O novo ministro de esportes promete uma visão diferenciada para os esportes. Há alguns dias, o presidente Lula anunciou a saída de Ana Moser da pasta de esporte e para o seu lugar entrará André Fufuca. Não, mas o que é isso? É que parece que o nome desses ministros aí são tudo NPC de jogo, tipo Ana Moser, André Fufuca. Em entrevista ao site GE Esportes, o novo ministro, já empossado, mostrou um discurso diferente e anunciou a criação de uma diretoria de esportes. Tem uma visão, abre aspas, tem uma visão um pouco diferenciada em relação a este assunto. A gente considera, sim, os esportes como esporte. A gente vê a capacidade e amplitude que ele tem. Você pode ver a quantidade de torneios que tem em território nacional. É impossível fechar os olhos em relação a essa temática e nós iremos, sim, tratar como esportes. Como eu acho que deve ser. Fecha aspas. Em 2022 e 2023, o Brasil foi palco de eventos mundiais de esportes, como o Major do CS Go no Rio de Janeiro, a IEM Rio em 2023, o Lock-In de Valorant também em 2023. Recentemente, a final do CBLOL 2023.2, o Campeonato Brasileiro de LOL lotou os genários de esportes do Geraldo Magalhães, o Geraldão em Recife. Além disso, o final do CBLOL 2023 teve um pico de 329 mil espectadores assistindo de forma online. Tá. Ah, esse cara aí te ouviu o Fufuca. Esse é o André Fufuca. Ah, Fufuca tem cara de político, né? Tem cara de político, exatamente. Tem cara de político. Vamos lá. Primeiro que, se eu fosse entrar, se eu fosse qualquer ministro que fosse entrar no lugar da Ana Moser, eu, obviamente, seria contrário a essa ideia dela. Obviamente, né? É estratégico e interessante você ser contrário nesse caso. Eu não entendo nada de política. Nada, nada. O pessoal falando central, eu nem sei o que é isso, pra ser bem sincero. Prefiro não saber. Eu adoro... É errado, tá? Mas, como streamer, acredite, é mais interessante que eu seja semi-alheio à política. Eu realmente não tenho esse conhecimento. Mas, o que eu posso dizer é que eu vejo com os dois olhos. Tem os dois lados da moeda. É ótimo ver o esporte sendo prestigiado de qualquer forma. Sim. Isso é excelente. Por outro lado, dá medo quando o prestígio, quando a esmola é grande demais, a gente fica preocupado. Por quê? Porque a gente sabe que tudo isso é bom se for construído com a base das pessoas que vivem o esporte. Não adianta só querer fazer acontecer com pessoas que não estão no nosso dia a dia, que não entendem como funciona. Só querem, talvez, cobrar impostos ou taxar ou só regular porque regulou. Então, eu fico feliz pelo reconhecimento, mas preocupado não pelo que vai rolar, mas por como vai rolar, chefe. Eu vou repetir basicamente o que eu já tinha comentado antes do episódio da Ana Moser. Vamos lá. Inclusive, tem um detalhe desse episódio da Ana Moser que eu não sei se você pode revelar, né? Por quê? Que a gente chegou a fundo, né? A gente não falou em público. Não, eu falei que eu conversei oito horas com ela seguida. Mas você falou tudo que você conversou com ela. Não, óbvio que não, né? É porque assim, o caso dela era complicado. É, era um caso complexo. Eu tentei muito. Tinha muito, tinha muitas coisas a mais ali. É, tinha, tinha bastante coisa. Vou repetir o que eu falei no caso da Ana Moser. Pra começar, em cima de tudo isso, o esporte, obviamente, ele é um misto, o esporte eletrônico, ele é um misto de esporte com entretenimento. Porque todo esporte é assim. Sim. Não teria como. Então, quer dizer que esporte não é entretenimento, futebol, então fecha o estádio, não bota ninguém assistindo, paga aí. Não tem como, né? É insustentável. O entretenimento é o que faz o esporte ter sucesso. Correto. Ninguém faz o esporte, futebol, NFL, NBA, ah não, porque eu quero movimentar o meu corpo. Não, você quer ganhar dinheiro. Você quer ficar rico, você quer caguei. Tipo assim, ah, se você quer fazer o seu dia a dia de esporte, você vai fazer ali e você não vai virar profissional disso. Profissional é pra ganhar dinheiro. Profissional é seu trabalho. E pra fazer trabalho, quanto mais mídia e divulgação tiver, mais circula tudo. Você vai poder entrar aí pro estádio, atrair mais público, vender camisa e fazer muitas coisas, tá? Então, todo esporte no mundo é um misto de entretenimento com esporte. Isso é óbvio. E ponto final. Quando a gente fala do esporte eletrônico como algo que a política vai se meter no meio, a gente tem diversos poréns em cima disso. Porque existe uma grande diferença do esporte eletrônico pro eu acho tradicional, que não é um movimento do corpo, não é nada. É porque existe um fato. O esporte eletrônico tem dono. É. Donos. Tem dono, exatamente. A Riot é dona do LoL. A Riot é dona do Valorant. A Valve é dona do CS. A Valve é dona do Dota. E por aí vai. A Tencent tem dono. Então, o Estado não pode simplesmente regular um produto específico em alguns aspectos. Eles podem regular em aspectos especiais de taxação daquele produto. Mas não dá pra dizer, tipo, a partir de hoje eu vou organizar os torneios de LoL. Isso não pode, porque é um produto, é uma propriedade privada e uma propriedade intelectual. O Estado não pode dizer como é que a Riot, como é que a Valve, como é que a Ubisoft vai gerir o produto dela. Isso é proibido. Ponto. O que pode ser feito em cima disso são programas. Por exemplo, programas de incentivo ao esporte. Como, por exemplo, a gente tem o YoGamers do Bem, né? Que tem lá o desenvolvimento de talentos, de profissões, de moderação e de outras coisas. Que isso, a gente tem que ver justamente como é que vai ser feito. E, sinceramente, na minha humilde opinião, o Ministério do Esporte, ele já tem uma verba tão pequena e a gente tem tanto esporte por aí, que eu acho que as políticas de inclusão para o esporte eletrônico, na minha humilde opinião, posso até mudar de opinião depois, elas devem ser encabeçadas por outras áreas que não o esporte. Por exemplo, o Ministério que cuide de educação, o Ministério da Educação, com políticas de inclusão educativa nos colégios, acesso a computadores mais cedo, aulas de informática. Tem muita parte da população do Brasil que não tem nem acesso a um computador, não tem acesso a tecnologia. Então, facilite o acesso dessas pessoas, através do ensino público, ao computador, à internet. Vai dar o conhecimento, o primeiro contato delas, do que é uma profissão digital dentro do Ministério, por exemplo, da Educação. Ministério de Inclusão, Inclusão Social, que cuide de tecnologia, ciência e tecnologia, a mesma coisa. Diminuição de taxação de computadores para famílias de renda abaixo de X. Eu acho que esses incentivos ao esporte eletrônico, na minha opinião, eles têm que ser incentivos sociais. Porque o esporte eletrônico tem dono. Se você traz um incentivo ao esporte eletrônico, você vai estar dando um incentivo para uma empresa. Você não vai estar beneficiando diretamente a população, você vai estar beneficiando, por exemplo, a Riot, a Valve. E elas já são empresas que se sustentam por si só e ganham bilhões de dólares todo ano. Então, na minha opinião, se for ter algum tipo de diretoria que cuide disso, ou que tenha que ter uma visão de incentivo ao esporte, que ela cuide do social, que ela cuide da inclusão das pessoas, que ela cuide de que elas consigam ter mais desenvolvimento, acesso a novos trabalhos, uma educação digital, e que elas consigam, assim, através do seu social, conseguir ir para caminhos que antes elas nunca sonhariam, porque uma pessoa mais carente, de renda baixa, nunca teria a chance de sonhar em ser pro player porque ela tem que pensar ainda e um dia trabalhar para botar comida em casa para quem sabe ter um computador. Então, a minha visão é essa, assim, o esporte eletrônico, por si só, ele é gerido pelos seus donos. Qualquer apoio é sempre muito bem-vindo, principalmente vindo do governo, mas, na minha opinião, foca no social. As empresas fazem o dela. Concordo. É que assim, não tem... Gente, assim, é muito simples. O que o Jeff falou está 100% certo. A única coisa que é uma vírgula, que é o que você pode e o que você não pode fazer, é que o governo é caracterizado por absurdos, às vezes, né? Então, igual teve o do Uber ali, que saiu, não sei se você viu a notícia, né? Notícia do Uber lá, que o governo está taxando o Uber e tal, que tem a possibilidade de Uber sair do Brasil. Então, assim, poder, poder, poder... Pode. Não, não, mas aí não taxou o Uber. É porque taxou, se eu não me engano, ele vai conseguir uma relação trabalhista. É. Entendeu? Eles não podem chegar e dizer para a Wright, eu agora vou fazer o CBLOL. Isso eles não podem. Ah, não, isso não. Isso não. Mas, assim, de qualquer forma, se for de uma forma prudente, como você falou aí, passando pelo caráter social, eu acho justo. Mas, para ser bem sincero, não é como se o esporte estivesse precisando, viu, gente? Assim, de não estar, meu Deus, estamos borrendo de necessidade do governo administrar tudo para a gente. Não, não é assim. E se forem pessoas que fazem parte da nossa comunidade, melhor ainda, se estiverem envolvidas nisso. Eu acho que é isso. Não tem muito mais do que isso para falar. E sobre a mudança de ministro... E também tem que saber o que é que essa diretoria vai fazer, né? O que é que essa diretoria vai fazer? Eu acho que o mais interessante de tudo isso é notoriedade. Ponto. Tipo, reconhecer que o esporte existe perante... Importantíssimo. É, então. É isso que eu acho que é o big deal da parada. É, tipo, existe e é importante. Então, estamos entendendo. Eu acho que isso é o win. Essa é uma win. Agora, ficar metendo o bedelho demais, aí eu já acho... É, eu acho que o que pode ser feito é isso. É tentar fazer o papel social do esporte. É o melhor. Fazer o papel social. Chefe para ministro do esporte. Não, estou de boas. Porque, cara, é isso, sabe? A empresa privada, no final, o que dá para eles legislar são as relações, né? Que, por exemplo, foi o que eles legislaram com o Uber. Eles, pelo pouco que eu vi, eles conseguiram criar o vínculo trabalhista dos motoristas com o Uber e aí a Uber vai ter que pagar uma quantidade desorbitante de dinheiro porque antes não tinha vínculo trabalhista. Mas eles não podem chegar para o Uber e falar, Uber, a partir de agora você vai fazer isso. Você vai ter agora, você vai ter que fazer a corrida com o carro e tal, tal, tal. Não, eles podem criar taxações, eles podem criar imposto, essas coisas que a gente sempre odeia falar e fazer porque impacta no nosso dia a dia. Mas o jeito que a empresa gere o seu produto, isso é da empresa, né? Eles nunca vão poder organizar o CBLOL, dizer como é que a Riot vai escolher a final, onde é que vai ser, quem é que vai jogar. O que o governo pode fazer é criar os campeonatos próprios deles. Mas, de novo, como eu falei, fazendo isso eles vão estar, tipo, meio que dando incentivo direto para a empresa, né? Cada torneio de LOL, por exemplo, que o governo faça, ele vai estar dando dinheiro indiretamente para a Riot e as outras empresas podem se sentir lesadas. Então, investe no povo, tá ligado? Investe na galera, é a minha visão. Ok. Não tem muito o que falar, tipo, gente, é isso mesmo, você está 100% certo.